E um carrinho muito interessante foi flagrado em testes devidamente camuflado nas cercanias da fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. Não é em nenhum dos carros que a montadora produz por aqui, nem em nenhum de suas parceiras e selantes. O modelo é o Leap Motor T3, hatch 100% elétrico, que é uma espécie de mob eletrificado, por assim dizer. Compare eles aqui nas imagens e percebam certas semelhanças. Segundo a imprensa, o carro será apresentado antes do final de 2024 por aqui, com as vendas se iniciando no início de 2025. A Leap Motor, muito prazer, é uma jovem fabricante chinesa, que monta carros há apenas 5 anos, mas que existe desde 2015. A Selantes que percebeu que é melhor se juntar aos chineses, ao invés de lutar e ter uma derrota quase certa, comprou 20% da empresa, ganhando o direito de fabricação e venda dos carros da montadora fora da China. Fabricação essa que já começou na planta da Fiat na Polônia. E é claro, isso inclui o Brasil, onde os elétricos têm cada vez mais ganhado mercado e popularidade. E se o preço de venda do BYG Dolphin Mini frustrou um pouco a expectativa dos consumidores brasileiros, o T3 promete um pouco de consolo nesse sentido. Como o carro da Leap Motor na China custa cerca de 30% a menos que o modelo da BYG, numa conta rápida de padaria, isso significaria um valor de etiqueta de cerca de R$ 85 mil, se tornando o 100% elétrico mais barato do país, próximo ao que se pede por um Argo, por exemplo. Será? Fica até o final do vídeo, que vamos mostrar tudo o que já conseguimos apurar do Leap Motor T3. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Começando pelo estilo do carrinho, vemos um design bem simpático, de linhas arredondadas e sem muita ousadia, bem diferente da extravagância do estilo do Dolphin Mini. Compare eles aqui nas imagens e perceba as diferenças. Qual te parece mais belo? Dê sua opinião nos comentários! A dianteira é bem alta e mostra dois enormes faróis amendoados, como se fossem olhos. No lugar de onde seria a grade, temos uma portinhola para o carregamento do motor elétrico. O perfil é típico de um mini carro urbano, com linha de base dos vidros bem alta, que inclinam suavemente até a coluna traseira, que é bem grossa e não tem vigia. As caixas de rodas são ornadas por molduras pretas, bem como a soleira das portas. E por falar em rodas, elas são em liga e tem 15 polegadas. A área ainda exibe alguns vincos, para dar uma sensação de robustez. A traseira é bem reta, ostentando pequenas lanternas horizontais, que são interligadas por uma barra. O para-choque está na sua parte inferior, uma grande porção em preto, que aumenta visualmente sua altura do solo. Indo para dentro do carrinho, vemos o ambiente, que combina com as linhas austeras do exterior. O estilo é convencional e usa materiais simples, mas com boa montagem. Os instrumentos são totalmente digitais e fazem conjunto com uma grande multimídia, que fica em posição mais baixa. O espaço para os ocupantes é obviamente bem limitado, e o porta-malas carrega apenas 210 litros de carga. Para efeitos de comparação, o Dolph Mini tem 230 litros de bagageiro. A lista de equipamentos também é bem modesta, e traz só dois airbags, volante multifuncional, câmera de monitoramento do motorista, sensores ultrassônicos, aviso de saída de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, estacionamento automático, entre outros itens mais. O Leap Motor T3 mede 3,62m de comprimento, 1,65m de largura e 1,57m de altura, sendo um tantinho maior que um Fiat Mobi, mas mais curto que o BYD Dolph Mini. Debaixo do capô, o carro tem um motor elétrico com cerca de 107 cavalos, que é movido por uma bateria de lítio. Com ele, o T3 acelera do 0 a 100 em cerca de 10 segundos, e atinge a velocidade máxima limitada de 140 km por hora. A autonomia é de cerca de 300 km com uma carga. Como já adiantamos, o Leap Motor T3 deve ser apresentado até o fim deste ano, com as vendas se iniciando no início do ano que vem. O carro inicialmente virá importado da fábrica da Fiat da Polônia. Para um futuro nem tão distante, a Celandes promete mais modelos, como o SUV C10, que tem porte aproximado a de um Jeep Commander. E aí, o que achou do Leap Motor T3, já conhecido como Mobi elétrico? Já está na hora de ter um carro assim na garagem, ou ainda estão muito caros? Nos dê sua opinião nos comentários! Tem mais carro legal no canal! É só clicar aqui do lado! E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo! Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!